Olá pessoal! Como estão vocês? O vídeo de hoje é sobre o dia dos pais. Então, o vídeo de hoje é sobre o dia dos pais. O dia dos pais nos EUA é no terceiro dia de junho. Então, o dia dos pais nos EUA é no terceiro domingo de junho. É uma ocasião de marcar e celebrar a contribuição que o seu próprio pai fez para sua vida. Então, é uma ocasião que a gente pode marcar e celebrar a contribuição que o seu próprio pai fez ou faz na sua vida. Muitas pessoas mandam cartões ou dão presentes para os seus pais. Common gifts include sports items or clothing. Então, presentes comuns incluem itens esportivos ou roupas, electronic gadgets, equipamentos eletrônicos, outdoor cooking supplies, ferramentas para cozinhar ao ar livre, para fazer churrasco. And tools for household maintenance. E ferramentas para manutenção da casa. Traditions can range from a simple phone call or greeting cards to large parties honoring all of the father figures. So, as tradições variam desde uma ligação simples ou um cartão até festas grandes que homenageiam todas as figuras paternas. Father figures can include fathers, stepfathers. Então, as figuras paternas podem incluir os pais, os padrastos, fathers-in-law, então os avós, grandfathers and great grandfathers. Então, os sogros, os avós e os bisavós. And even other male relatives e até mesmo outros parentes que são do sexo masculino. In the days and weeks before, many schools and Sunday schools help their pupils to prepare a handmade card or a small gift for their fathers. Então, nos dias e semanas anteriores, muitas escolas e escolas dominicais ajudam seus alunos a prepararem um cartão feito à mão ou um presente pequeno, simbólico para os seus pais. There are a range of events that may have inspired the idea of Father's Day. Então, há uma série de eventos que podem ter inspirado a ideia do Dia dos Pais. Um deles foi o fato de ter começado a comemorar o Dia das Mães na primeira década do século XX. Another was a memorial service held in 1908 for a large group of men, many of them fathers who were killed in a mining accident in West Virginia in 1907. Um outro foi uma cerimônia de homenagem que foi feita em 1908 para um grande grupo de homens. Muitos deles eram pais que foram mortos em um acidente de uma mina em West Virginia em 1907. E ainda um outro, que é sobre uma mulher chamada Sonora Smart Dodd, porque o pai dela criou seis filhos sozinho depois que a esposa morreu. E isso não era muito comum naquela época, né? Então, por causa da dedicação dele, ela resolveu fazer um movimento para se estabelecer o Dia dos Pais. E no Brasil, como nós celebramos o Dia dos Pais? Celebrations are similar in Brazil and the USA, but it was invented because of the commerce. Então, as celebrações, as comemorações são bem parecidas. A gente faz festa, a gente dá presentes e tudo mais, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas a invenção do Dia dos Pais no Brasil foi mais uma questão comercial. Então, da primeira vez que foi celebrada foi em 16 de agosto, em 1953, que é o dia do avô de Jesus Cristo. É o dia do santo, né? Que é o avô de Jesus. Alright? Watch the next video tomorrow and subscribe to Inglês Grátis com Daphne here. Subscribe here, okay? Thanks for watching. Bye, guys!